Alguns dias atrás aconteceu uma das coisas mais graves do Caçadores de Lendas em 7 anos de gravação E foi aí galera tudo de boa? Não mano, não tão de boa assim porque recentemente vocês viram aí o que aconteceu com o nosso amigo Lombardi né mano Primeiramente ele se machucou na lenda da casa dos velórios e em seguida mano ele pegou fogo Sim rapaziada, hoje iremos reagir ao relato dele tá ligado? Ele vai falar como que foi isso tudo tá ligado? A experiência que ele teve ali no momento que ele tava tipo pegando fogo A gente vai ver o momento que isso aconteceu né velho E por que disso ter acontecido também ele colocou no canal dele No final desse vídeo eu vou deixar o canal dele aqui nos comentários se você acessa lá Mas assiste até o final que você vai entender e vai enxergar a conclusão que eu cheguei Que isso pode ser tipo um ataque tá ligado mano? Porque é muito estranho tá ligado? Ele ser atacado primeiramente na casa dos velórios onde ele poderia ter quebrado a perna E em seguida aconteceu uma ocasião onde possibilitasse dele derrubar fogo no mato né mano Ocasionando aí um perigo a mais pra ele Isso daí mano poderia ter sido muito pior Mas graças a Deus ele tá bem né rapaziada Ele tá se recuperando mas a gente hoje vai ver como foi a experiência dele né Renato Garcia já viu, já falou com ele também já reagiu tudo mais Um outro também né que foi responsável aí pelo salvamento dele também Então mano deixa muito like, se inscreve aqui no canal se você é fã dos Caçadores de Lendas Eu luto muito pra estar com eles um dia né mano buscando essa oportunidade aí Bora fazer também esse vídeo chegar no nosso amigo Lombardi BC né velho Porque independente de tudo né mano é um vídeo aqui de comemoração Por nada de mais grave ter acontecido com ele né mano E também por ele estar se recuperando nesse exato momento E ele foi muito forte né mano Porque o esquema do que a gente vai ver aqui nesse vídeo que ele teve foi muito feio mano Então assista até o final sem muita enrolação Bora reagir Então já selecionei aqui né mano A parte inicial vocês vão ver né velho Que é aquela que eu mostrei no início do vídeo Então mano acompanha aí e olha que perigo que o Lombardi correu né mano Quando a tocha pingou pelo material utilizado pra fazer a tocha Nossa mano O anão ó O anão foi ali pra salvar ele Ele retirou a tocha É isso que ele contou lá Aí ele começou a pegar fogo porque pingou nele Começou a pegar fogo assim na barriga tá ligado Meu Deus do céu mano Olha lá Aí o Boto foi lá tentar ajudar ele ó Nossa mano Meu Deus do céu velho Mano graças a Deus ele ficou bem depois disso velho Imagina se o fogo vai pra cima velho Olha isso rapaziada Tem que ter muito cuidado né mano Quando tiver assim pra Nossa meu Deus do céu Fala galera Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Lombardi Tamo junto Lombardi Bem bora fazer esse vídeo chegar até ele Vocês viram ali né mano Que no começo Quando começou ele principalmente deitou no chão E ele vai contar essa experiência toda né Ele deveria ter rolado mais Mas no momento de desespero né velho Quem que vai imaginar alguma coisa lá Tipo pegando fogo tá ligado A gente nunca pegou fogo Então a gente não sabe o que é isso Então o Lombardi Já tem essa experiência Então bora ver ele contando aqui né mano Nossa senhora De PC Você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Pra fortalecer ainda mais aí Beleza galera Bom como vocês viram aí No canal do Elite né galera Nossa Eu tive um acidente Durante a gravação de uma lenda Pois é Nós fomos lá no fazendeiro Adentramos lá no local Usando tochas Pois bem Mas eu vou dizer o real motivo pra vocês Lá no vídeo a gente não falou Então mano Presta atenção no que ele vai falar Ele vai contar tudo tá ligado No final desse vídeo Eu vou dar minha conclusão Sobre o que realmente Pode ter acontecido né véi Pra essa tocha Tipo pingar e queimar ele Além de ter sido também Do Wintem que ele usou na tocha né véi Tem algo a mais nisso aí Que eu vou falar A decorrer do vídeo tá ligado Então assiste até o final No vídeo nós apenas falamos Que nós íamos entrar de tocha Porque a lanterna A luz dá de ver de muito longe Na verdade galera Era que a gente esqueceu das lanternas Então pra não perder viagem Como a gente andou muito longe Pra gravar esse vídeo Nós optamos em improvisar Umas tochas ali E o pano escolhido Pra fazer a tocha Não era um pano muito bom não Porque ele era um pano assim Que parecia plástico Ele pingava igual plástico Mas testamos ali Acendeu de boa né Iluminou bem Desenvolvou Viu mano Ele falou que fez com pano Tá ligado E tipo Não era adequado Fazer com pano Ele mesmo disse né Que tava pingando Igual o plástico Que ele falou Então mano Cês viram aí Que o bagulho foi tenso né E ele ir pra desviar Do anão naquela hora Meu Deus do céu Tem um gatinho aqui embaixo Maneiro véi Muita gente não reparou Mas tem um gato maneiro Aqui embaixo véi Minha avó tem um gato Igualzinho esse daqui Vamos gravar o vídeo galera Vamos gravar o vídeo Vamos explorar aí a fazenda Porque fazia tempo Que a gente não ia lá No fazendeiro E um amigo nosso Que grava também Falou Ó o fazendeiro Tá rondando de novo Aí a área E realmente Ele anda mesmo lá Ele tem problemas Mentais né Ficou né Devido ao que ocorreu Com o pai dele Então ele anda lá Com frequência Vez ou outra família Recolhe ele Mas ele sempre tá por lá Sempre tá por lá E é real mesmo galera Então Fomos lá investigar Procurar Ver se ele tava por lá Se tava em atividade Então como a gente Não levou as lanternas né Fizemos essas tochas Improvisadas aí Como vocês podem ver no vídeo Vai olhando aí ó Esse material aí Esse pano Que a gente utilizou Não é um material É É utilizado Nas outras Que a gente faz Sabe Como não tinha Era um Mano O fogo Só pra vocês terem ideia Desculpa cortar o lombarde aqui Mas só pra vocês terem ideia O fogo ali na tocha Tá pingando como se fosse água Tá ligado Então assim Qualquer coisa que esse fogo Entrar em contato Seja pano Seja qualquer coisa Até no mato ali Tá ligado O Renato tantas vezes Ele largou a tocha no mato E o mato não pegava fogo Aí tipo Esse pano aí Como tá pingando né Parece um fogo líquido Como se fosse isso né Mas É porque tava derretendo Aquele pano que ele falou Que parecia como se fosse um plástico Plástico Pra quem não sabe Quando você derrete Acho que faz isso também Tá ligado Então Foi um perigo e muito Mano Cê tá doido O pano que a gente achou ali Vai ser esse mesmo Então Ele É muito Como eu vou dizer Não é inflamável Mas sim O material sim Ele pinga Ó Pode ver que ele fica pingando Como aparece aí Vocês tão vendo aí Nas imagens Ele fica pingando E foi pingando Então a gente E nessa hora O fazendeiro tinha pego O anão Tá ligado Então eles estavam falando ali Com o fazendeiro Pra tentar devolver o anão Que o fazendeiro tinha Tipo Pegado ele ali por trás E inclusive Esse fazendeiro Já tinha pego a Nath Uma vez Aí o Boto foi Atirou nele ali E o anão conseguiu vir Tá ligado Mas o fazendeiro Tinha pego a Nath Também O Boto naquele Naquele tiro lá também Ele acho que errou Né velho Então Mano Tem que ter muito cuidado Nessa lenda Porque ainda mais ali Tipo O fazendeiro tá ali E tal Tá fazendo o papel dele E quer pegar o anão Né mano Esse fazendeiro aí é doido Ele pega as pessoas aí Que vai na lenda Então Tem que ficar na atividade Também Com ele Então Essa tocha tá pegando fogo Tá caindo fogo ali Velho O que eles tem que focar Não só no fazendeiro Né velho No momento de desespero Ali também Do fazendeiro Tipo Rapitar o anão Né velho Eles não pensaram nem duas vezes Nem ligaram pra tocha Nem nada Só queria recuperar o anão Pro fazendeiro Não fazer alguma maldade com ele Né velho Não leva ele pra algum lugar E tal Ser separado da equipe Então Ali eles focaram mais Do fazendeiro E a tocha tava ali Pingando né velho E esse foi o grande perigo Mas que bom que o Boto Conseguiu atirar nele E o anão vir Né Mas Vocês vão ver O que que aconteceu Tava até com medo De Pegar fogo naquele Capim ali Tanto que muito Ó Olha lá o Boto atirou No capim lá fora Quando tava pingando Tava lá Tentando apagar com o pé Olha lá Nossa mano Ó Nossa véi Se isso pega também No anão Ia pegar no cabelo dele Rapaziada Pra quem não sabe Tipo O anão é baixinho Tá ligado E o lomba com a tocha Em cima né Pra iluminar bem o ambiente Tipo Ele foi tentar desviar do anão E quase que o anão Também pisou no fogo Rapaziada Muita gente não viu isso também Olha lá Quase que pisou no fogo E se pega no cabelo do anão Mano Seria pior ainda Porque É Não sei se fogo Iria se espalhar Mais rápido nele né Pelo fato de Tá vindo por cima né O lomba Tipo Caiu Meio que Embaixo nele né Mano Não caiu exatamente Na cabeça E mesmo assim Véi Cabeça é o lugar mais perigoso Pra sofrer queimaduras Assim tá ligado De tocha Ainda mais nas lendas Né rapaziada De aquilo se alastrar E Teve um determinado Momento do vídeo né Que foi onde ali O Calvin conseguiu Sair É Das mãos ali do fazendeiro Quando o Boto atirou Se vocês prestar bem atenção No que aconteceu Olha Eu vou explicar pra vocês O porquê né Que isso aconteceu Se vocês prestar bem atenção Vou colocar a imagem aqui Pra vocês verem Vocês acompanhem aí Na imagem Vocês vão ver que Quando o Calvin sai Ele vai passar Na minha frente E eu tô com a mão Pra frente Segurando a tocha Assim pra frente Pra não correr o risco De pingar aquela língua De fogo ali no cal Eu peguei E puxei a tocha Para o lado assim né Pra distanciar dele Pra ele poder passar Só que nesse momento Que eu puxei a tocha Ela enroscou Numa arvorezinha E tinha ali Então eu fiz aquela força Né Pra tirar de perto do Calvin Pra ele poder passar Só que forçou Na copa Dessa arvorezinha E essa arvorezinha Ela deu uma chicoteada Num pedaço de De pano ali Que tava já Meio solto Derretendo E aquilo veio Pra minha mão Veio na minha mão E no meu corpo E grudou Assim na minha barriga Aquilo E aquilo já virou Uma bola de fogo Instantaneamente Começou a pegar fogo Rapaziada Imagina o pânico dele Ele falou que o fogo Tipo que agarrou na árvore Aquele fogo líquido Que tava descendo Do pano ali né Tipo tinha agarrado Numa árvore E nisso que agarrou Na árvore Começou a descer E desceu Tipo Graças a Deus Não foi no rosto Do lomba Mano Sim Poderia ter sido Mas foi Na barriga né Ele vai mostrar a roupa Ali que ele tava usando Também eu acho Nesse vídeo né Então Mano Momento de aflição Total rapaziada Gente que apavoro Que apavoro mesmo Galera Eu tô até com a camiseta Que eu tava aqui do lado Já vou mostrar pra vocês Tá aqui do lado O que aconteceu Agora eu tô rindo Mas na hora Eu tava muito nervoso Então O que aconteceu O que aconteceu Que eu entrei em desespero Porque quando eu vi Que tava incendiando Mesmo que tava pegando fogo Eu Automaticamente eu levei a mão No velcro do colete Pra poder Puxar o velcro E eu ia Tirar o colete E tirar a camiseta Porque antes que Incendei meu corpo todo Só que nesse momento O fogo tava tão alto Que eu não tava conseguindo Puxar o velcro Então foi nesse momento Que eu queimei minhas mãos Que eu já vou até mostrar Pra vocês aqui Como é que tá Minha mão Eu queimei minha mão É mano Ele queimou a mão Porque ele foi tentar tirar Tá ligado E mesmo assim O fogo é uma temperatura quente Cês vê ele pegando fogo Cês acham que não tá Tipo doendo Tá ligado Se a gente Pô bota a mão No fogão de cozinha Da casa da avó Já queima Tá ligado Claro que ninguém faz isso Tô dando um exemplo Mas tipo Se você bota a mão no fogo Na fogueira aí De festa junina Muita gente se queima Sem querer Inclusive Eu já me queimei E eu já sei Não assim De sofrer queimadura mesmo Já tipo Botei a mão Assim num fósforo Tá ligado E queimei o dedo uma vez Só que não foi De sofrer queimadura Nem nada Só ficou com uma bolezinha De nada Mas depois de um dia Passou Tá ligado Mas isso daí É caso de queimadura Extrema Então a gente não imagina Como que é pegar fogo Sentir aquilo quente Tá ligado Entrando em contato Com a nossa pele Então O bagulho foi tenso Demais Poderia ter sido pior Mas graças a Deus Não foi Então a gente tem que sempre Rapaziada Orar pelos caçadores de lendas Pela proteção Da ida Nas lendas Inclusive eu também Em busca de ser Dos caçadores de lendas Eu tô indo Em bastante lenda Então orem também Por mim Porque eu quero muito Estar ali com eles Inclusive pra dar essas dicas Num momento mais tenso Porque Tem que ter Muita atenção No que acontece Ao redor Além da manifestação Da própria lenda Igual ali Tava se manifestando Fazendeiro Mas tem que estar Atento O que pode acontecer Ali De mais perigoso Ao redor Então ali Poderia ter sido A tocha Onde o anão Passou por baixo Tudo mais Tava pingando Sem parar Então rapaziada Mano Tem que ter muito Muito cuidado Então É isso mano A gente aprende Com nossos erros Né véi Então assim Mano Não creio que isso daí Foi um erro Né véi Porque era o único item Que eles tinham Pra gravar Né Então Ele pegou o pano Mas não imaginava Que isso teria acontecido Né mano Não imaginava Que isso poderia acontecer Então Foi algo que aconteceu Do nada Igual a casa dos velórios Ele pôs o pé Lá no chão E também quebrou Do nada Então Eu acho isso bem estranho Também né rapaziada Pode ser alguma coisa Espiritual De alguma lenda Que eles foram Né véi Que podem ter Tipo O Lomba pode ter Ido em algum lugar Que a lenda Tinha uma energia Muito pesada Não sei se ele Seguiu ele Né véi Mas que Deus proteja o Lombardi Que nenhuma energia Ruim esteja com ele Nem com todos nós Né rapaziada Então Mano Você que tá inscrito No canal Deixe seu comentário Aqui positivo Pro Lomba Né mano Porque Ele tá se recuperando Ainda dessas queimaduras Deve doer né véi A gente não sabe Então Mano Bora deixar comentário Positivo aí Pro Lombardi Seguir Se quer fazer um movimento Ali pra afrouxar o colete Nossa Aí eu entrei em pânico Gente Eu entrei em pânico Eu pensei Agora lascou Agora ferrou Aí eu pensei Vou correr Achar um campo aí Terra Alguma coisa me jogar E rolar né E nesse momento A gente fica tão desesperado Que você até esquece Que tem gente contigo Eu saí correndo É Nisso eu escutei A voz do boto Dizendo Deita 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 Aí Nossa Aí que eu lembrei Que tinha mais gente comigo Aí eu deitei O boto veio Começou a sapatear ali Pegou até uns galinhos De árvore ali Começou a bater E conseguiu apagar Galera Nossa senhora Que alívio A hora que aquela chama Ali apagou Que alívio Aí nós Fomos pro carro Vamos embora daqui E tal No começo ali Eu tava até bem intenso ainda Eu só queria sair de lá Só queria sair de lá E minha mão ardendo Ardendo E tava tão escuro Que eu não consegui ver Eu nem olhei E ver minha mão Como é que tava Se tava em carne viva Se não tava Então eu só queria sair dali Só queria sair dali O quanto antes Eu fiquei assim Em choque E daí o boto ainda falou Deixa que eu dirijo Eu falei Não cara Deixa eu dirigir Pra eu poder me distrair Pra não ficar ali Sabe Eu precisava Tá concentrado Digamos ali Pelo menos na estrada Então eu fui com uma mão Ele dirigindo A outra mão levantada Pra poder sair dali E eu precisava ali Mano O Lomba é um caçador De lendas já oficial Rapaziada Olha só Mano O pique do cara O cara sofreu Queimadura na barriga Sofreu queimadura na mão E mesmo assim Impediu o controle Do volante Tá ligado Pra ele se distrair Né mano Pra não lembrar daquilo Então Mano Esse cara É brabo demais Mano Cê tá doido Véi Imagina tu queima a mão Queima o corpo inteiro E depois ainda assume O controle do volante Tipo Com uma mão levantada E a outra no volante Mesmo assim Seguindo firme Né véi Então Mano Parabéns Lombardi Bora deixar o parabéns Aqui pra ele Também nos comentários Que é um cara Muito dedicado Tá sempre aí No vídeo Dos caçadores de lendas Elite Ajudando ao máximo Então Mano Ele é inspiração demais Eu já tive a honra De conhecer ele pessoalmente E Também digo Nesse vídeo aqui Que quero muito Né véi Estar com eles um dia Lutando E agregando na equipe Aprendendo né véi Cada vez mais Pra poder ajudar ali na hora Igual um momento desse Né véi Uma ocasião dessa Que estiver acontecendo Essas coisas Então Véi Deixa muito apoio Aqui pro Lombardi Porque Véi Ele é mais que um caçador De lenda Oficial Porque É como se fosse um veterano Que veio Tipo Ressurgiu da cinza Né véi Como se fosse isso Porque Imagina mano Ele poderia ter Até partido ali Naquela hora Se o fogo Cai na cabeça dele Se cai em outro lugar Do corpo Já era Mas graças a Deus Nada de ruim Aconteceu com o nosso Amigo Lomba Né mano Graças a Deus mesmo Então Bora continuar reagindo Aqui rapaz Que ele vai mostrar As queimaduras Na mão É isso aí Mas não Tipo Não ficou Carne viva Né véi Ficou com uma bolha Mas ele vai mostrar aqui Você está nessa concentração Dirigindo Para não ficar pensando Na dor Que estava na minha mão Queimando Eu estava só assim Meu Deus Vai cair o couro inteiro Na mão Porque a mão estava Ardendo tanto Que parecia que estavam Pegando fogo na mão inteira Parecia que estavam em chamas Na minha mão ainda Mas graças a Deus Foi um susto Só um susto grande Então galera Olha Não brinquem com fogo Olha É perigosíssimo Por pouco ali Não acontece uma fatalidade Então Muito cuidado E não recomendo Ninguém fazer isso Galera Graças a Deus Deu tudo certo Estou bem Foi só As queimaduras Aqui que eu tive Na barriga Um pouco aqui Nas mãos Que eu vou mostrar Para vocês Agora como ficou Aqui minha camiseta E também tem Ah Tem as imagens aqui Acompanha aí Como é que ficou O meu colete O colete Você pode ver Ficou colado Um resíduo em cima Parece plástico Até né Parece plástico Mas isso é devido A esse pano aí Que caiu Ele pegando fogo Grudou Minha calça Também grudou Isso aí Então foi o que ajudou Muito a propagar O fogo Porque ele ficou Incandescente Com esse material E grudou No meu colete Então a partir de agora Vocês vão ver os vídeos Com o meu colete Com essa marca Vocês não vão achar Que é sujeira não Eu vou tentar Lavar Tentar tirar o máximo Que der Mas não vai ser Infelizmente Ele deu uma Derretida no material Então ele vai ficar assim Mano é marca de guerreiro Lombo É marca de guerreiro Você foi guerreiro De ter conseguido Reexistir isso tudo Parabéns mano Parabéns de verdade Bom galera Olha só A camiseta Olha como queimou Aqui ó Fez um rombo Pegou bem Pega véi O colete vem Até aqui mais ou menos Aqui ó Essa parte aqui Tava pra baixo Do colete Então Aqui foi onde pegou Olha só Mas foi rapidinho Foi instantâneo Ele tá duro aqui Parece um plástico duro Aqui ó Olha só Você tem noção De como se alastrou o fogo Olha isso Olha como queimou bastante Olha aí Tamanho do rombo Nossa mano É que nem eu tô falando Agora eu tô rindo muito Mas na hora Fiquei muito nervoso Galera Olha que é uma banda que eu gosto Queimou minha camiseta Que eu vou guardar Isso aqui É Lembranças do combate Olha isso aqui ó Mas menos mal né Bom E eu vou mostrar pra vocês agora Como ficou aqui a minha mão né Olha só Ficou essa bolha Nesse dedo Olha O tamanho que tá a bolha Nesse dedo que também tem bolha Nesse outro dedão que também tem bolha Olha isso Aqui na lateral Aqui do dedão Tem um pouquinho Aqui no dedinho também Aqui na lateral E queimou um pouco a barriga né Mas ó Eu tô passando aqui uns produtos né Pra abrir Pra tratar né No caso as bolhas né Pra cicatrizar bem Então ó Na palma da mão também ó Aqui ó Então tá assim ó Minha mão tá assim desse jeito É mano Eu vi que teve gente Que tava falando que era fake Isso aí que aconteceu com o Lomba Mas não foi fake não Tá ligado Imagina você pegar fogo mano Vocês que ficam dizendo aí Que é fake Tudo mais Vocês que são hater aí né véi Não tô falando de vocês que são fãs Tô falando dos haters né véi Tem gente que fala Ah Isso daí é fake Ele não se queimou nada não Aquilo dali é Tipo caiu nele Mas não Não causou nada não Mano O Lomba é prova viva De que aconteceu mesmo Isso daí com ele né De que ele foi queimado Olha só Mano O estado da mão dele Mano impossível Disso daí ser falso Cara O cara deu a vida dele ali Né mano Nessa gravação Praticamente né véi Graças a Deus Ele tá Bem né O fogo não se propagou Pra cima Só foi entre a mão E o abdômen Na barriga Então véi Bora torcer aí Pro Lomba melhorar Quanto antes Porque essas queimaduras aí Creio que véi Deve doer Deve arder né Falou que tá passando produto Mas melhoras aí Lomba Bora que bora Olha o tamanho da bolha Aqui ó Mais uma bexiga de peixe né Olha isso Mas graças a Deus Foi só um susto mesmo Bom galera Como eu tava falando né Infelizmente foi uma improvisação ali Que não deu muito certo Mas graças a Deus ali Meu amigo Boto me auxiliou ali Foi rápido Mano A galera até zoa muito né Que diz que a gente é gordão A gente é lento Galera Não pense porque a gente é gordo Que a gente tá acima do peso Que a gente não tem agilidade não Se alguém precisar de ajuda Ou até precisar correr Pra resgatar alguém Pra ajudar Pode ter certeza Que a gente arranca forças Da onde a gente nem imagina que tem Tem muita gente Que tem esse preconceito com o gordo Que acha que o gordo é mole Não faz nada É Estou muito enganado Eu por exemplo Graças a Deus Eu sou um cara que tem muita força Sabe por exemplo Tô no sobrepeso Mas eu tenho muita força Se precisar Ele que ir Se precisar resgatar alguém Que precise da força Eu tenho muita força O Boto também Então a galera se engana muito Então ali naquele momento O Boto foi muito rápido Porque na hora que eu caí Ele já veio correndo Já com galhozinho de árvore Ele já começou a ajudar É assim cara Quando a gente precisa ajudar A gente tem Tira forças de onde Nem imagina que tem Verdade Muita gente tira gente Gordinha Que tá acima do peso E não se engana hein Que a gente tem muita força Galera Tem muita força mesmo Ó Mas assim galera Bom Como vocês viram né Coloquei aí uns trechos Pra vocês aí Com as imagens Tá lá no canal do Elite Já né Com como que aconteceu Eu só queria Tá mostrando aqui pra vocês E explicando bem certinho Como é que foi Foi nesse momento mesmo Que o Calvin foi passar Eu puxei a tocha Eu puxei a tocha Pra não pingar em cima dele Porque olha o tamanho do Calvin Eu tinha que estar cuidando dele Lá com a tocha Lá dentro da casa mesmo Eu já tinha que estar cuidando Porque Mano Olha só a situação O Lomba Não tava entendendo nada ali Foi um momento de desespero total Mas graças a Deus O Boto foi muito ágil Mano Se o Boto estiver assistindo esse vídeo Parabéns Botão Mano Você foi incrível demais Salvou o teu amigo Né mano Salvou o nosso amigo Lombardi Então Véi Parabéns Boto De verdade Tá merecendo mesmo Aquele broche lá Que o Renato te deu Né E véi Mano Foi o caçador salvador Aí né O Lomba também Salvou a vida do anão Os dois foram salvadores Né E o anão se salvou Lá do fazendeiro Também Quando o Boto atirou Então mano Ambos salvaram a vida Um do outro Então Véi Esse caçador de lenda Não acontecia Há sete anos Que o Renato tinha falado Então Mano Foi emocionante demais Porque foi algo Tipo que aconteceu Que poderia ter Uma fatalidade Mas graças a Deus Não foi fatalidade Véi Nem vai ser Bora sempre orar por eles Né Orem por nós também Que eu tô treinando Em busca desse sonho Então Bora continuar reagindo É pequenininho Então Muitas vezes Cara Se perde E eu tava cuidando muito Pra não pingar nele E lá fora Quando aconteceu isso O Renato Eu fui tirar Pra também não pingar nele Foi onde pegou Nessa arvorezinha Essa arvorezinha Deu um assasso Uma ponta Que tava derretendo Uma ponta grande E aquilo lançou E veio pra minha mão Tanto que eu largo Eu largo a tocha No chão Só que aquilo já grudou Aqui na minha barriga Mas graças a Deus Foi só esse susto Prestar agora Muito atenção Já deveria estar Prestando atenção Mas Uma fatalidade É com os erros Que a gente aprende Isso nunca mais Vai se repetir Ao dar ligado Agora 100% E também ligado E não esquecer Mais nada de material Beleza Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham compreendido O que aconteceu Tô bem Só né Minhas mãos Minhas mãos Não Minha mão E minha barriga Só fiz uma bolhazinha Tranquilo E eu não vou mostrar Que minha barriga Tô barriga demais Não tem porque Tá mostrando Beleza Então é isso galera Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui Ufa rapaziada Mano do céu Rapaziada Imagina se fosse você ali Deixa nos comentários O que você faria Qual seria a sua reação Se você visse Um familiar seu Porque ali São tudo família Eu já considero eles Como irmãos Mesmo não estando lá Presente com eles Só de estar assistindo Parece que eu tô vivendo O que eles estão vivendo Ali na gravação Porque é no on e no off Planejamento do que vai fazer E também No on O que você tá fazendo ali No caso né rapaziada Então Mano é muito tenso O que aconteceu com o Lombardi A gente tá rindo aqui né Pra Tipo De alivio né mano De alivio né A gente tá aliviado aí Pelo caso do Lombardi Por não ter acontecido Realmente uma fatalidade Então Mano Vamos agradecer a Deus né Por o Lombardi que tá bem Então A gente tem que sempre manter Nossas orações Pelos caçadores de lendas né Vocês aí Que são fã Eu quero muito estar com eles Então Mantenha suas orações aqui Também pelo Abraham Que são lonteira rapaziada Então mano Tô aqui no meu quarto Tá tudo escuro aqui né Decidi fazer nessa luz vermelha O nosso vídeo aqui né É Reagindo a isso aí Porque é algo Como eu tava falando No início do vídeo Agora eu vou trazer isso Em questão também né Rapaziada Algo que eu achei muito estranho Pelo fato de ter acontecido Também com o próprio Lombardi Na casa dos velórios Onde ele poderia ter Simplesmente Quebrado a perna Até o Chamos né Que gravou com os Caçadores de lendas elite Falou Nossa mano Será que ele quebrou a perna E tal Mano Mas ficou joelho né Então mano Foi uma preocupação a mais Que a gente teve agora Que ele pegou fogo né Então Mano Vou morar dobrado aí Pelo Lombardi Porque eu não sei se Ele entrou em alguma lenda né Que tipo Não sei se foi Sei lá mano Não sei Então vamos manter Nossas orações aí Pelo Lombardi Porque esses locais Tem energias pesadas mesmo né Por ser locais Que não são frequentados Por pessoas Mas sim Pode ser abrigado ali Por alguma entidade local Então mano A gente tem que sempre Manter nossas orações firme Então muito obrigado Por você ter assistido esse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você gosta né Que eu reajo A essas coisas que acontecem Com os Caçadores de lendas Pois eu mesmo Quero muito estar com eles Um dia né mano Ajudando, agregando Deixa muito like Pra fazer chegar esse vídeo No Lombardi BC Em todos os Caçadores de lendas Em todos os Caçadores de lendas Elite Pois é que né rapaziada Acredito que eu tenha dado Uma dica a mais né mano Sobre o que possa ter acontecido Pelo fato de associar A casa dos velórios Com a lenda também Do fazendeiro E isso ter acontecido Com o Lombardi BC Então mano É uma força também Que a gente vai dar pra eles Orando Então muito obrigado Por ter assistido Valeu falando a nós E bora embora rapaz E vamos lá no canal Lombardi também Se inscrever lá Tamo junto E vamos lá no canal